Fala aí moçada Beleza Estamos chegando aqui em Palmital São Paulo Palmital Palmital tem 22.272 mil habitantes Segundo o IBGE 2020 Cidade pequena Olha os boi Não é nada isso, não tem mato Capim Vim aqui já duas vezes Três rochas Tem outro vídeo meu aí Que a gente gravou, mas foi do outro lado da cidade Vou passar aqui por um bairro novo aqui Por dentro aqui Vamos conhecendo aí Palmital Olha o maluco da moto aí Carta nas coisas As ruas aqui são bem certas Olha o cara só no pneu Tá bom de braço, ó Tá jogando Cheio de pneu ali Picape zona ali Antiga Só não sei o nome Esqueci Você que não é inscrito Se inscreva aí no canal Dá aquela força Ative as notificações Para não perder nada Comente alguma coisa Para o YouTube recomendar Cidadezinha pequena Mas as ruas estão bem certinhas Cidade bem planejada As ruas bem quadradas Cidade bacana Para quem gosta de sossego Cidadezinha pequena Cidade pequena assim Tem gente que já acostuma Na cidade grande Dificilmente mora Na cidade pequena E quem é de cidade pequena Dificilmente vai para a cidade grande Poucos que costumam Tanto ir para a grande Quanto ir para a pequena Eu morava na cidade pequena De 50 mil habitantes Fui para uma cidade Média Médio forte Acostumei Mas se eu mudar para outra cidade Vai ser mais ou menos O mesmo tamanho De 200 e poucos mil habitantes 300 Essa faixa aí Moro atualmente em Guarulhos Não adaptei muito a Guarulhos não 6 milhões de habitantes Acho que se não me engano Muita gente Cidade enorme Para mim tem que ser Na faixa dos 300 mil Para baixo Cidade assim Nesse estilo Uma média Uma média Não muito grande E não muito pequena Mais uma média Asfalto dessa rua aqui Da cidade aqui tem que estar bom Tem muito buraco, não tem buraco Tá de boa Tá de boa Aqui já não pode ir Tem que só subir Proibido Subir, né Por aqui deve ser já Região do centro Muitos carros parados A igreja ali Uma catedral enorme Matriz Deve ser a igreja matriz Miseiramente a igreja matriz Coloca o nome É isso aí Aqui é o centro mesmo Banco aqui Deve ser a igreja matriz Subir aqui, né Oi, só te doro girando aí Isso Rapaz Que sinal ruim, né Não dá pra ver nada mesmo Prestar bem atenção Não vê não Se tá vermelho Se tá verde Tem que botar de LED Que LED Esse daí é do antigão Ainda é da lâmpada Ainda de lâmpadazinha Hoje em dia é tudo LED Prefeitura e delegacia Acho que deve ser a prefeitura Esse verde aqui Creio eu Vou parar por ali Tô quase parando aqui Beleza? Até mais Abraço Fui!